Oi pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou estar ensinando para vocês como fazer almôndegas sem fritar, almôndegas de carne moída. Então, vem comigo para os ingredientes. Aqui, gente, eu tenho meio quilo de carne moída, tenho uma cebola picada, um tomate picado, aqui eu tenho duas colheres de trigo, extrato de tomate para fazer o molho, né? Isso aqui também é para fazer o molho, tenho aqui mais ou menos umas seis colheres, mas isso depende, quiser botar mais, quiser botar menos. Aqui eu tenho quatro dentes de alho e tenho já amassado, já tá com sal e tá com alfavaca. Aí o tempero também vai a gosto. E salsinha, pimenta do reino e colorau. Aí vamos temperar a carne. Aqui eu vou estar colocando o meu temperinho, esse tempero, eu vou deixar uma parte para fazer o molho, ó. Eu vou tirar uma parte aqui e vou deixar isso aqui para colocar no molho. Já vou colocar aqui o meu pimenta do reino, pimenta do reino. Vou colocar um pouco dessa salsinha aqui também. E vou deixar uma parte para colocar no molho. Isso aqui eu vou deixar para o molho. A cebola também é uma cebola média. Eu vou estar colocando uma parte aqui e vou deixar um pouco para o molho. Agora é só misturar isso aqui. Dá uma misturadinha aqui. Gente, agora eu vou dar uma amassada bem para pegar o tempero todo aqui. O tempero pegar direitinho aqui. Eu coloquei a luva aqui, gente, para engrudar isso tudo na mão. Ó, acho que fica mais fácil assim de amassar. Agora eu vou estar acrescentando aqui, as duas colheres de trigo. Para dar uma liguinha na massa. Eu nem coloco ovos, não, gente. Tem gente que coloca ovo, mas eu não coloco, não. Não tem necessidade, não. Eu faço assim, dá super certo. Vou amassar bem aqui a massa aqui. Vou colocar o temperinho aqui. Agora, então, eu vou estar fazendo a almohada. A massa assim, vai fazendo assim com a massa para ela pegar a lida e forma o almohada. E agora, ó, como é fácil, gente. Vou fazer pequeno aqui. Eu gosto de fazer pequeno, não gosto muito grande, não. Ele vai do gosto de cada pessoa. Ó, amassa bem assim para ele não ficar, não desmanchar. E forma o almohada, ó. Ó, sempre assim amassando. Ó. Eu vou fazer o resto aqui e mostro a vocês como ficou. Aqui, gente, olha, meus almohadas já estão prontos. Rendeu 32 almohadas, eu fiz pequeno. Aí, vocês podem fazer do tamanho que vocês quiserem. Eu gosto de fazer pequeno. Agora, eu vou estar colocando ele aqui na panela. Eu vou já estar colocando assim, ó, um fiozinho de óleo. Não precisa muito. E vou estar acrescentando meus almohadas aqui, ó. Já vou levar aqui tudo junto no fogo. Os almohadas todos de uma vez, ó. Aqui, pessoal, coloquei ele aqui no fogo. Já liguei o fogo. E vou esperar um pouquinho agora para ele dourar. Gente, aqui, olha. Eu vou virar ele aqui agora, ó. Olha como é que já dourou esse lado. Aí, você só mexer com cuidado para não desmanchar. Vai mexendo com cuidado, vai desvirando. Olha como fica douradinho, ó. Vem como fica douradinho? Aí, é só ir mexendo, mexendo devagarzinho, para ele ir dourando. Vai virando. Mexe com cuidado. Se agarrar, vocês podem pingar água. No caso meu, que não agarrou. Mas, ó, se agarrar, vocês dão um pingadinho de água. E espera para poder mexer para ele desagarrar. Pode tampar a panela também. Se estiver agarrando, tampando a panela, ele junta uma aguinha. E faz soltar o almôndegro da panela. Vou deixar dar mais uma dourada aqui. Gente, aqui, ó. Ela já está douradinha. Agora, eu vou abrir um buracinho aqui, assim, no meio. E vou colocar o meu colorau. Colocar ele aqui, assim, embaixo dissolve mais, né? Melhor. Colocar o meu colorau. E já vou colocar os outros temperos, para fazer o molho. O tomate. Agora, eu vou colocar todo o tempero aqui. E vou colocar a água para ferver, para deixar ele cozinhar. Ele vai deixar dar uma cozinhadinha mais na carne, né? Vou acrescentar tudo aqui, para fazer o molho. Agora, a carne já está douradinha. É só colocar isso aqui tudo. Colocar a água. E deixar cozinhar. Aí, a água, gente, vocês vão colocando aqui, deixa cozinhar. E vai acrescentando, se precisar de colocar mais água, se achar que está com pouco molho. É só ir colocando mais água, deixar dar uma cozinhadinha boa, mexendo com cuidado, para não desmanchar. Aqui, ó, os almôndegazinhos, ó, inteirinho, ó. Agora, eu vou deixar, vou tampar a minha panela e vou deixar cozinhar aqui. Vou tampar a minha panela e vou deixar cozinhar. Gente, olha só, olha, meu almôndega, como é que está? Olha, já terminou de cozinhar, já está bom, olha. Olha, que maravilha, gente. Olha só, esse almôndega fica muito bom, gente. Olha só, que maravilha. Ó, esse caldinho aqui, uma maravilha, gente. Olha, muito bom. Aí, vocês podem estar acompanhando com arrozinho branco. Vou desligar meu fogo aqui, que já está bom. Vocês podem acompanhar com arrozinho, eu gosto com arroz. E um purêzinho de batata. Olha, não tem nada melhor, gente. Muito bom. Então, foi isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenha gostado. Até a próxima.